Pratinho, bom? Olha, eu vou botar um arrozinho. Só um pouquinho, porque eu não estou com a perninha, não. Aqui tem um arrozinho, um feijãozinho, olha aqui, ó. Né? Aqui tem também, ó, macarrão caseiro. Tem parofa. Tem um escondidinho de empim. Com um frango. Olha essa costela que está bonita, né? Essa costela que está muito linda, gente. Mas eu não quero costela. Aqui tem um pirezinho de batata também. Aqui tem, olha aqui, gente, ó. É bacon com palmito. Batalhinha frita. Ah, agora eu gostei. Uma moelinha dessa aqui, meu Deus, com um molhinho assim com arroz, ó. Isso aqui é uma delícia, gente. Né? O meu pratinho é assim, é pouquinho. Aqui também tem uma costela suína aqui, ó, assadinha no moio barbidil. Ah, tem uma costelinha frita. Essa costelinha também com essa boelinha aqui, ó. É uma delícia. Franguinho, olha esse franguinho aqui. Ah, tem batatinha também. Batatinha eu vou pegar umas duas também, né? Batatinha é boa. Aqui também tem, ó, tem coxinha da asa de frango aqui, é uma delícia também. Aqui também tem lasanha. Mas o meu pratinho é esse, pessoal. Não é essa montanha igual do Perninha, não. Perninha ele come mais do que o zóio. Eu não, só como um pouquinho, olha aí, ó. Não ficou lindo o meu pratinho? E daí, interija aí, tá bom? Dá um interigimento aí. Beijo! E aí, tá bom?